Olá, esse é mais um vídeo dos nossos mapas mentais e falaremos sobre as articulações da perna. Colocaremos no centro do mapa a perna. E a perna é constituída por dois ossos. A tíbia, que é o osso de posição medial. E a fíbula, antigamente chamada de perônio, fíbula de posição lateral. E esses ossos, eles se articulam proximamente, então na perna nós encontraremos uma articulação denominada de articulação tíbio-fibular-proximal. Essa articulação tíbio-fibular-proximal é uma articulação sinovial. Então ela tem faces articulares, e essas faces articulares são a face articular da cabeça da fíbula. Então na fíbula, a cabeça tem essa região que é uma superfície lisa, face articular da cabeça da fíbula. E na tíbia, nós encontraremos a face articular-fibular. Essas duas superfícies são superfícies planas. Desta forma, a classificação morfológica da articulação tíbio-fibular-proximal é uma articulação sinovial plana. E a classificação funcional, a classificação funcional é uma articulação que não tem eixo, é uma articulação não axial. E as articulações não axiais, elas permitem o deslizamento. Desta forma, a cabeça da fíbula desliza na face articular-fibular da tíbia. Um outro ponto articular na perna é entre as diáfises, entre o corpo da tíbia, então entre os corpos da tíbia e da fíbula. Então, entre as diáfises, entre os corpos de tíbia e fíbula, nós encontramos uma malha de tecido fibroso, formando a chamada sindesmose tíbio-fibular. Essa sindesmose tíbio-fibular também é conhecida como membrana interóssia da perna. E essa articulação sindesmose tíbio-fibular é uma articulação do tipo fibrosa. E o último ponto articular na perna é na sua porção distal, que é uma extensão dessa sindesmose tíbio-fibular. É a articulação denominada articulação tíbio-fibular distal. Essa articulação tíbio-fibular distal também é uma articulação fibrosa, chamada de sindesmose tíbio-fibular distal. Ela é encontrada entre a incisura fibular, que é um acidente ósseo da tíbia, chama incisura fibular porque ela recebe a fíbula, e a porção distal da diáfise. Então, a porção distal da diáfise. Da fíbula. Esses três pontos, a articulação tíbio-fibular proximal, a sindesmose tíbio-fibular e a articulação tíbio-fibular distal compõem as articulações encontradas na perna.